Em Lake Bottom, os jubis são reais! Em Lake Bottom, os monstros são legais! Em Lake Bottom, a comida é animal! Em Lake Bottom, a dimensão vai ser total! Em Lake Bottom! Em Lake Bottom, a vida no acampamento deu ações e um brilho novo. Por favor, não diga onde estou escondido. Sinto muito, Gosmento. Nenhum 3. Vai pescar! Pelo menos não estamos jogando hipopótamos esfomeados. Isso está parecendo um pé grande solução. Gosmento! Qual o problema, Armand? A minha peça chore sobre um salgueiro pequeno pé grande e foi rejeitada! Mas você não pode desistir depois de uma rejeição. Uma? Mas já foram centenas. Ai! Chegou a hora de esconder toda a minha genialidade nesta região selvagem para sempre! Ai, dobro! Ah, Mundo, você não pode ir. Porque nós vamos fazer a sua peça aqui no acampamento Lake Bottom. E isso é uma promessa! Espera aí! Alguém falou em peça! Hilário! Os moradores das profundezas estão montando um show! Se vai fazer uma peça, então você precisa de uma estrela poderosa! De jeito nenhum! Você nem faz parte do acampamento Lake Bottom. McD, fala pra ela. Foi mal, irmã, mas a Gretchen tá certa. São moradores. Essa não foi a última vez que me viram! É! E essa não foi a última vez que vocês me viram! Tá bom, gente. Hora das audições! Obrigado, McD. Muito bem. Quem é o primeiro? A estrela tá chegando! Eu sou tão, tão bonita! Olha pra mim cantando! Como nós dissemos, só moradores das profundezas. De anjo! Eu podia com certeza estar na sua peça de mentira se eu quisesse. Só que eu não quero. Então tudo ficou perfeitamente bem, não é? Próximo! E o papel de sapo boi vai pra... Vai pro sapo! Foi mal esguicho! O melhor sapo venceu, Kevin! Próximo! Eu vou ser bem melhor do que o sapo! Você precisa me deixar fazer o teste, irmão caçula, senão... Eu vou te esmagar! Vamos fazer do começo, pode ser? Eu sou tão bonita! Que tal começar por baixo? Não pode me deixar fora dessa peça! Então, observa! Próximo! Tá bom, McD. Para de implorar. Eu participo da sua peça. Não! Sim! Nunca! Por favorinho! Nem pensar! Por favor! Ahn... Eu acho que... Não! Próximo! Você tá dentro! Ahn... Você estava certa, mamãe! Eu nem acredito nisso! Eu consegui! Eu consegui! Eu consegui! Eu consegui! Tá bem, Gretchen. Vamos pegar do início. Essa peça vai pra casa! Sim! É disso que eu tô falando! Digam olá pra nossa estrela! Ah! Isso é incrível! Eu tô nos bastidores! A Gretchen roubou o meu papel! Faça alguma coisa, Pichote! Quer que eu faça o quê? Sempre que tenho... Ah, Mandy! Você tá bem? Só um pequeno contratempo teatral. E não vai ser o último! Dá uma olhada! Eu sou um pirata! Antes de começarmos o ensaio, eu só queria desejar a todos boa sorte! Nunca diga boa! Você sabe o quê num teatro? Isso vira uma maldição que poderia destruir toda a peça! Você tá brincando só por dizer boa? Confie em mim! Eu vou enfrentar uma fúria maligna que você nem imagina! Tá bom! Tanto faz! Vou mostrar ao McD que eu posso iluminar o palco! Talvez seja melhor eu não dizer... Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Preparem-se todos para uma apresentação eletriçante! Ai, 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 ai! Nossa! Quando ele tem razão, ele tem mesmo! Mal posso esperar a noite da estreia! Minha carreira de ator virou fumaça! Essa peça vai pro brejo! Com licença! Estraga prazeres passando! Ai, meu irmão! Esses tomates são pra jogar, não pra comer, hein? Hora de tornar o sonho de um pegrante iludido em realidade! Todo mundo se reunindo aqui! Nunca subi num teatro! Isso também desencandeia uma maldição que poderia destruir toda a peça! É sério? O que mais eu não devo fazer? Não pode arrotar e nunca coce o seu bumbum! Então, se eu assobiar, toda a peça será destruída! E cuidado pra não... E nem coçar o bumbum! Isso vai ser bom! Ah, Ieka! De que que é feita essa fantasia? Ai, é só o melhor material que as minhas axilas conseguiram produzir! Isso deveria estar na peça? Prepare-se pra sua destruição, irmão bebê! Eu só queria dizer boa sorte na sua noite de estreia! Boa sorte! Suzy, tá tudo bem? Ela não é mais sua irmã, Max G! É uma... Megera sombria das profundezas! É, parece mesmo a Suzy! Eu vou destruir todos que me negaram O meu papel de direito! Vão se arrepender! Não vale a pena colocar o campo em perigo por causa da minha peça! É hora de acabar com o sonho... Pra sempre! Por quê? Só porque a irmã do Mac D está totalmente possuída e quer nos destruir? É sim! Promessa é a promessa! E eu vou cumprir a minha! Continuem com a peça que eu vou cuidar da princesa das trevas! Eu, o Pequeno Pé Grande... Devo viajar para... O lado negro da floresta... Quer dizer... Da lua? Quando que isso mudou? Meu corpo diz pra jogar tomate! Mas o Pequeno Pé Grande está tão triste! Não tema, Pequeno Pé Grande! A sua peluda mamãe Pé Grande trouxe pra você um belo sapo boi! Sapo boi? É sério! Eu sou a única pessoa que leu essa peça! Ai! Nossa! Aquele sapo boi é bom mesmo! Como ousa me desafiar! Você vai se ver comigo, irmão bebê! Eu tenho um encontro com uma diva! É todo seu, Armand! Coachar ou não coachar? Ah! Dois! Sério, Suzy! Eu só fiz essa peça pra ajudar o Armand! Mas que pena e que triste! Agora eu vou destruir o seu patético acampamento e a sua peça chata! Não se eu puder evitar! Vislumbrem a sua ruína! Cara real, isso é só uma peça! Eu deveria ser a estrela! É verdade! Você deveria ser a estrela! E ainda pode ser, não é, Gretchen? Tudo bem! Eu posso viver com o papel de substituta, se eu puder! Você sabe? Viver! Sim! Seus fãs estão esperando! Canta, Suzy! Canta! Sim! Não! Não! Sim! Não! Eu sou uma estrela! O que você fez, Gretchen? Eu não tenho ideia! Aaaaaah! 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 Eee? Cena! Bravo! Pode me dar o seu autógrafo! Dedique-o para meu maior fã, Jordan Bootsquatch! E Bootsquatch se escreve com dois T's! Ah, mesmo uma maldição diabólica não é páreo para o horrível canto da Suzy! Nexin, obrigado! A noite de estreia foi tudo que eu sempre sonhei! Que bom! Porque hoje também é a noite de encerramento! Querida mamãe, você sempre me diz para usar o cérebro! Hoje eu usei um montão deles! Uhuuu! Uhuuu! Cuidado! A yzoya, venha aqui! Você disse que ia nadar com a gente hoje! Só um minutinho, campistas! Opa! Eu sinto muito, gente! Mais uma coisinha para a lista de reparos! Ah, não é a mesma coisa sem um pouco de diversão zumbi! Só preciso fazer um pequeno teste Aí, vamos ajudar o Sawyer a resolver os problemas Arrumar a máquina de refrigerante, não Consertar o Snowmobile, não Terminar o monstro Frankenstein Sim! Ainda precisa de ajustes Acho que vi um monstro Frankenstoico por aqui em algum lugar Achei! Aí, por que tirar uma coisa da lista se podemos projetar o Frank para consertar tudo? Ai! Hora de pôr a mão na massa Palito de sorvete Palito de sorvete Cola Cabeça Cabeça Agora o rosto Tá faltando alguma coisa Que tal um cérebro? É verdade, mas onde vamos conseguir um? Na geladeira, zumbi Tem de apresentador de TV e... Ah, esquilo Ainda tem um espaço sobrando Que tal um picles? Isso é seriamente nojento Os picles nunca estragam Ah, tudo bem Isso vai funcionar perfeitamente Sim, sim! Sim, sim Ele tá vivo É isso mesmo Estou falando com vocês ao vivo Direto do Campo Lake Notam Ai, Sawyer Vamos jogar queimado? Eu adoraria campistas Mas preciso consertar a máquina de refrigerantes E tudo mais por aqui Sawyer, hoje é seu dia de sorte Mostra pra ele o que ele ganhou O Frank faz tudo Frank, conserta aquilo Sem problema Você está com sede? Sentindo uma certa preguiça? Então experimente um novo refrigerante sacode e bebe sem as mãos Eu não teria feito desse jeito E olha só isso O que é torradinha? Eu quero, eu quero Excelente qualidade Crocante Hum, a manteigada E um toquezinho de nozes no final Belo toque Mas aposto que ele não aguenta um verdadeiro desafio de faz tudo Podem se acomodar e se preparar para o melhor teste de faz tudo O Snamobile quebrado Eu ia fazer isso em seguida Parabéns Você ganhou um novo Snamobile para todas as estações do ano O produto não foi testado e provavelmente vai explodir Não é pra ser usado pelos Phil Eu acho que os campistas não precisam mais de mim Nunca mais Phil, agora você vai ter tempo pra ficar com a gente Vamos lá Só ir? Onde ele foi? Eu não sei, mas vamos procurar por ele no nosso novo Snamobile Adeus, gosmento Adeus, fundo do lago Invasão de zumbi Alguém aí falou de invasão de zumbi? Não na minha praia Ativar sequência de blindagem mecânica implausível Prepare-se para conhecer a ira do pichote de ferro Ai, 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 ai Eu posso consertar isso Tá contratado É sério? Obrigado Obrigado So, yeah Cadê você? Tá perdendo toda a diversão Frank, tá tudo bem com você? Eu diria que não Deve ser um pequeno e fofo cérebro de esquilo dele Certo, campistas Prepare-se porque é hora de consertar Consertar Ai Olha só, tô de mãos atadas Consertar Eu achei que os picles não cheiravam bem Consertar Tudo bem Não era pra isso acontecer Você acha? Ser melhor vocês consertarem isso agora Mais alguma ideia genial? O Sawyer é o único que pode consertar isso Consertar Eu acho que temos que fugir e gritar Você tá certo Bichote de aço Não fui eu não Ai, eu me lembro do Tilly da Rosinha Bons tempos Brilhante Trocamos nosso louco monstro consertador Por um louco e assustador monstro consertador Eu não quero que me consertem Tá bom A pergunta é O que o Sawyer faria? Consertar 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 é isso Não para, esquicho Consertar Gretchen, comece a atirar quando puder Lá vai, soda É isso aí Isso não pode ser bom Meus olhos, meus olhos Vá lá aí, gampistas Sawyer, socorro É bom ver vocês se divertindo Sem mim Consertar Ai, tá apertado Isso é muito nojento em todos os níveis Consertar É hora de ter nosso zumbi de volta Ai, onde fica o botão de enjetar dessa coisa? Ainda vou colocar Ai Sawyer, tá tudo tranquilo? Por que você quer saber? Agora que você tem outro, faz tudo por perto Nós não fizemos o Frank pra te substituir Nós fizemos ele pra você ter tempo de se divertir com a gente É mesmo? É claro Agora vamos consertar o Frank Bombas de pãezinhos Parece que estamos fritos Esguicho, Gret, uma ajudinha Deixa com a gente Gret esguicho ao resgate Não tínhamos combinado esguicho ao saldo, Gret Consertar O que fazemos agora, Sawyer? Por sorte, eu tô com a minha armadura protetora Boa ideia Nós vamos jogar você no Frank A gente não pode conversar um pouquinho Sobre isso, não Manda ver, Pichote Já chega Tá emperrado Sawyer MacD Ah, não Adeus Cérebro de apresentador Adeus Cérebro de esquilo E adeus Picos do mal E com isso Encerramos a nossa transmissão Obrigado e boa noite E agora um pouco de surf aé Isso é incrível Isso é incrível Fica calmo, cara Estamos só caindo a milhares de metros Pra nossa destruição Aguentem firme, campistas Valeu, Sawyer É muito bom ter de volta o nosso zumbi número um Ah, não foi nada Picles Não ligue se eu aceitar Ah, a propósito Tá demitido Vem de volta ao trabalho, campistas Brincadeirinha Volta Às Transcrição e Legendas por Quintena Coelho